Os órgãos do nosso corpo emitem impulsos ou ondas eletromagnéticas. Através da avaliação bioenergética é possível descobrir energias fracas ou doentes no corpo. É o que a gente vai conhecer hoje aqui no programa Viva Saúde. E agora, aqui no Centro Holístico, vou fazer uma avaliação bioenergética para saber como está o corpo, como está a mente e o espírito. Para isso, a gente vai contar com a Damiana e também com a auxiliadora. Auxiliadora, como é que funciona essa avaliação? Como é feita? A avaliação é feita pela glândula, com essa varinha de metal aqui, que trabalha com a energia do corpo. Então, nós temos uma glândula aqui, que é em forma de um coração, onde vai liberar as defesas do nosso corpo. Então, é por essa glândula que vai liberar todas as avaliações. Damiana, essa avaliação pode ser feita em qualquer canto? Pode, mas só que tenha o paciente e eu e ela. Muita pessoa em volta não funciona. E a gente também não pode usar metais, né? Não. Tem que tirar tudo de metal. Todos os metais, né? E o estado de espírito, tanto das terapêuticas, como também em relação ao paciente? Como é que deve estar? A terapêutica tem que estar tudo bem. Não pode estar doente, porque a gente fica... No que a gente vai examinar, a gente fica doente. Aí a gente tem que estar bem, porque recebe a sua energia. Auxiliadora, a posição do corpo não pode ficar com os braços cruzados? Não, porque se você fecha as mãos, fecha os braços, você está fechando a energia do seu corpo. Tem que estar liberado. Não, porque está liberado e relaxado. Não é que a pessoa esteja bem de saúde, que vem procurar a avaliação. Mas sim que nós estejamos bem para poder acolher aquela pessoa que chega em busca do tratamento. Quanto tempo, mais ou menos, dura essa avaliação bioenergética? Pessoas que a primeira vez duram em torno de 40 minutos. Quem já tem o costume de sempre fazer a cada dois meses, a cada mês, então não demora esse tempo todo. Como é que vocês fazem? Vocês formam um anel com dois dedos? Como é de... Sim. Vocês formam este elo, né? É um elo. É um elo. E essa vara aqui? Essa varinha de metal. Ah, sim. Tem que ficar ligada. Essa varinha de metal a gente coloca ela aqui no timo, que é onde vai liberar a sua energia. No timo? É. Certo? Que essa é a grana de defesa do nosso corpo. Então ela vai liberar a sua energia e passa por aqui, passa por mim. Ela que vai checar cada órgão seu e qual é a energia que está fraca naquele órgão. E depois a gente vê qual o problema que tem naquele órgão. Então a gente coloca aqui, primeiro o timo, depois os pontos de calibragem, que são os pontos do pulmão. Tá? Esses dois pontos para poder liberar seu corpo. Liberando isso aí a gente pode fazer a avaliação. Se esses pontos estiverem fechados, não, seu corpo não liberou para fazer a avaliação. Liberou? Liberou. Está liberado? Tá. Tá. Então, aqui... Essa é como se fosse uma pré-avaliação, né? É. Aqui abre, porque você não entende, abriu aqui, é como é. Então aqui abre aquele órgão que está dizendo que precisa de cuidado, a energia está fraca ali naquele órgão. Sim. Certo? E aqui só abre quando a pessoa está com doença mais grave, já em fase final, ou então criança que não tem defesa. Ah, sim. Mas nós adultos não podemos abrir isso aqui. Uhum. Só se tiver. O meu abriu? Não abriu. Não, não. Então tá bom. É até o momento que é que deu para perceber nessa avaliação bem energética, né, de mim. E deu para perceber que o seu, você está com o emocional bem ativado, o sistema nervoso central desequilibrado, porque aí junto os dois fica brigando um com o outro, né? Então, e o sangue, precisa de cuidado. A coluna tem um pouquinho de escoliose. É. É, eu tenho escoliose. As imunidades estão baixas. É. Tá. E o sangue? O sangue também tá precisando de cuidado. Colesterol alto. Aí, aqui, ó. E quando eu abro aqui, a gente precisa ir para aquele livro. Uma leva que... Tá? Então, como a gente tá fazendo... Sim. Porque naquele livro, vê as bactérias, fungos, problema de anemia, as taxas, problema de osso. Se tem úlcera, se tem um montão de coisa, tá tudo ali naquele livro. Durante essa avaliação, vocês já indicam o tipo de tratamento? Por exemplo, se vai fazer um tratamento à base de massagem ou reiki? É, dessa avaliação bioenergética que a gente vê qual o tratamento que você precisa. Se é chá, se é suco, se é cápsula. Mas tudo natural, né? Se é agilioterapia, experiência somática, constelação, reiki. Umas dessas terapias florais. São vários tipos de terapias. E a alimentação que é mudada. Porque se a gente não muda a alimentação, nada funciona. Porque é a alimentação que traz muita doença para nós. Nós que não queremos entender o que o nosso corpo precisa. Aí está bem. E no caso, o corpo é que indica qual a terapia melhor? O corpo é que indica. Eu faço a pergunta do seu corpo aqui, ó, nessa glândula. Você pergunta. Eu faço a pergunta do seu corpo. E se ele disser sim, vai abrir aqui. Se não, não abre. Vamos mostrar como é que continua essa avaliação no livro, né? Exatamente. Nós temos que mudar agora para ali. Porque você tem que colocar a mão. Colocar a mão nela. Tem que colocar a mão no livro. É. Neste livro tem alguma página que a Cátia precisa de cuidado? Sim. Abreu sim. Página do sangue? Sim. Página de fungo? Fungo, fungo, bactéria, seu sangue. Seu sangue. Então agora você vai colocar o dedo aqui. Quando esse é o próximo, você vai passando. Próximo. Aqui? Sim. Colesterol. Colesterol. Aqui? Tem o colesterol alto. O açúcar também está alto. Aqui, ó. Fica inserido, não. E gente. Não. A imunidade, sim. A imunidade está baixa. Colesterol alto, ácido úrico e também a imunidade está baixa. Está vendo, gente? Está correto? Está. Olha, eu não tenho problema com triglicerídeos, nem diabetes. Tudo certo. Agora vamos aqui. Nossa, bateu com a avaliação médica, viu? Muito obrigada, viu? Não, não. Para quem está em casa, né? O Viva Saúde, quem ainda não fez a avaliação bioenergética, está aí uma grande oportunidade. É verdade que o micro-ondas provoca câncer? Até o momento, não se tem nenhuma comprovação científica que o uso de micro-ondas pode causar câncer. Sem dúvida nenhuma, câncer é um problema atual e a prevalência está aumentando no mundo todo, inclusive no Brasil. Atribui-se esse aumento principalmente a uso em grande quantidade de agrotóxicos. O brasileiro, em média, ingere 4 a 100 quilos de agrotóxicos por ano. Obesidade. A obesidade diminui a imunidade contra câncer. Então, obesos têm 20% de chance maior de ter câncer. Os vírus. Os vírus HPV hoje representam 10% dos cânceres em mulheres e 5% dos cânceres em homens. Estresse crônico e má alimentação, principalmente alimentos industrializados, podem causar câncer. E isso faz com que essa prevalência de câncer esteja aumentando no Brasil e no mundo todo. Está cansado daquela rotina da musculação? Então, que tal levantar peso, mas de uma forma bem diferente? Bom, vocês viram aí que monotonia não existe nessa aula. E essa é uma das características do Body Pump que a gente vai conhecer hoje no Sua Saúde. E quem vai apresentar essa modalidade para a gente é Alexandre José, que já está aqui do meu lado. Muito obrigado mais uma vez. É o seguinte, o Body Pump é um exercício, uma aula em si de ginasta, só que foge um pouco do seu habitual. Que é uma aula que você treina condicionamento físico, treina resistência com movimentos através da musculação. Cada música nessa aula, você trabalha um grupo muscular diferenciado. O fator X dela é que a gente não faz a aula com carga. A gente aconselhou ao aluno que ele ponha uma carga onde ele ache que é uma carga considerável. Porque são muitas repetições. Durante toda a aula é uma aula de 50, 55 minutos que a gente repete movimentos da musculação, só que através de música. A música é que dá cadência e que dá a origem dos movimentos para que a gente possa executar. Ou seja, mas é a aula inteira levantando peso. Não com muita carga, mas sempre assim. Para você ter noção, música 1 a gente faz, a gente executa 70, 80% dos movimentos que a gente vai ver em toda a aula. Música 2 é toda ela de agachamento. Música 3, peitoral. 4, costas. 5, tríceps. 6, bíceps. 7, afundo. 8, ombro. 9, abdômen. E 10, o alongamento. Para você ter noção, é uma aula completa. Então você trabalha todo o corpo mesmo. Toda a musculatura que você imaginar que tem no corpo, a gente trabalha através do body pump. Música 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 Ou seja, então o body pump se tornou uma alternativa para quem está cansado daquela rotina de academia. Que quer fugir daquela monotomia que querendo ou por um tempo a musculação se torna, você tanto faz a mescla entre musculação e body pump em dias alternados, ou você usa o body pump para se desafiar, para tonificar, para ganhar musculatura, para causar uma... Não chega a ser uma hipertrofia, porém um condicionamento físico além da musculação, que ele proporciona isso. Através de cada aula a gente sempre aconselha os alunos que eles se desafiem. Se hoje eu faço um agachamento com 10, por que não vamos fazer com 12? Dentro da mesma cronologia da aula, para o aluno se desafiar, tanto que nós temos alunos aqui na academia que não fazem musculação, são alunos do body pump, que a gente chama de atleta body pump, que eles vivem só do body pump e tem seus resultados, tem seus benefícios. Ou seja, então dá para ter uma definição muscular, mas por ser uma aula intensa também tem essa queima calórica. Isso, bastante, bastante. Bastante? Dá para estimar quantas calorias na aula? Olha, o body pump chega em torno de 400 a 500 calorias, dependendo do treino seu, do treino seu, repetindo mais uma vez, respeitando a individualidade biológica de cada um, porque meu treino não é o mesmo que o treino de uma menina, que é o treino de uma pessoa de mais idade que tem. É tanto que a gente sempre aconselha e vai dando dicas de intensidade e dicas de movimento, para que o aluno se policie, se olhe e se veja realizando o movimento com aquela carga que ele acha que é considerável. Bom, e por ter carga, quem é que pode fazer o body pump? Ah, o body pump a gente aconselha assim, quando a gente pega o aluno iniciante, a gente tem uma tensão maior. Tem uma tensão maior. Não é que não exista exercício errado. O que existe é aquela pessoa que não está adequada para o exercício. A gente sempre pede para fazer uma carga moderada e tenha mais visão, se preocupe com o fazer, do que com a própria carga, porque assim, o body pump, a gente trabalha com o efeito de repetição. A gente não quer que o aluno aqui saia pegando carga aleatória, quer que ele faça o movimento correto. Independente do treino, com as repetições ele vai ter esse benefício. As repetições vai dar aquela oclusão, vai dar aquele perturso muscular mesmo. E a gente vai ter o mesmo efeito que se estivesse levantando uma carga maior, mas com poucas repetições, né? Sim, sim, sim. Para você ter noção, esse body pump atual que a gente está trabalhando, que é o Met 98, cada música vem de 80 a 100 repetições. Em cada música, se você somar de 80 a 100 com 10 músicas, vão dar o quê? Quase mil repetições. Então, quer dizer, em 55 minutos, você realizar mil repetições com cada músculo diferente do seu corpo, quer dizer, vai dar um rendimento e uma proporção de força que você necessita. E cada aula vocês tentam fazer de uma forma diferente, ou seja, uma aula é sempre diferente da outra? Isso, isso. É tanto que assim, nós somos, aqui na academia, nós somos quatro professores de body pump, cada um com sua metodologia, cada um com seu jeito de executar a aula. A gente também faz mix, faz músicas misturadas, a gente pega um mix, tem uma música, pega outra música, vai fazendo aquele mix para que o aluno também não fique na rotina. E sempre que tem uma aula que seja com música, o astral também fica lá em cima, né? Ah, é, e o bom do body pump também é que os nossos treinadores, eles botam músicas atuais em músicas motivantes, batidas fortes, às vezes um rock, às vezes uma música que joga você para o ar. Então quem chega assim meio cansado, preguiçoso, já desperta. No abrir da porta ele já sente aquele impacto, vê o pessoal treinando, ele também quer treinar, que é o que você vê alguém fazer, você também quer fazer. Por mais de limitação que você tem, mas você quer fazer. Aí o body pump é um proporcional, você sempre querer se superar, você sempre querer ser melhor, hoje amanhã e assim por dia. Agora eu estou aqui com o Jaquilena, ela estava fazendo a aula, roubei um pouquinho para a gente saber aí o que é que ela acha. Jaquilena, já tem quanto tempo que você faz o body pump? Uns cinco a seis meses. Cinco a seis meses. Agora, mas já fiz anteriormente por muito tempo, quando eu frequentava a academia. Bom, e o que é que te trouxe para essa modalidade? Eu acho que essa modalidade é a mais importante dentre as que se trabalham dentro da academia, dentro das aulas. Porque para quem não gosta de fazer musculação, trabalha completamente, assim, o corpo por completo. E também para quem gosta de fazer musculação, intensifica os efeitos, o resultado da musculação. Então é uma aula completa que, na minha opinião, acho que todos que frequentam a academia deveriam fazer essa aula, independente de outras atividades. Então você também faz a musculação? Faço também a musculação. Ou seja, quando você compara a rotina de ir lá e daqui, ou seja, aqui é bem diferente, né? É, exato. Para quem quer intensificar os resultados, eu acho importante fazer os dois. Mas se a pessoa tem tempo só de fazer uma atividade na academia, só tem um horário reduzido, eu acredito que seria matéria obrigatória, seria essa aula. Você prefere? Prefiro. É? Os resultados, a gente vê, assim, mais rápido e realmente trabalha o corpo todo. E o que você percebeu justamente de resultado para você de benefício? Nos últimos seis meses eu perdi 13 quilos. 13 quilos? 13 quilos. Também com outras atividades. Mas a gente trabalha músculo, força e facilita a gente ver o resultado do body pump até nas outras atividades. Entendeu? Resistência, trabalha resistência, então facilita até para você fazer outras atividades. Então pretende continuar fazendo aí. Com certeza. Body pump é obrigatório, como falei. E o Viva a Saúde de hoje vai ficando por aqui. E você já sabe, pode rever todo o nosso programa na íntegra no facebook.com.br TV Assembleia PB do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Então, até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti